16 cilindros em W, 4 amortecedores, 2 turbos e transmissão por cardan. E olha que a gente está falando de um relógio. Saudações e complicações. Olá Leandro, hoje trago o segundo modelo da minha coleção de 12, o Citizen Chronograph. Um abraço. Saudações e complicações meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um lançamento da Jacob & Co, um relógio fantástico com uma tecnologia que foge totalmente do tradicional. Aliás, a Jacob & Co é famosa por produzir modelos que fogem totalmente do tradicional. Relógios como a linha Astronômia, por exemplo, ou então o relógio do poderoso chefão, que simplesmente toca as notas mais conhecidas da música tema do filme. Relógios como a linha Astronômia, por exemplo, ou ainda relógios como o Oil Pump, com uma bomba de vareta, também conhecida como o cavalo mecânico, ali de prospecção de petróleo. Enfim, modelos que fogem totalmente do tradicional. E na Basel do ano passado, em 2019, a Jacob & Co comunicou a todos que estava se unindo a Bugatti, a fabricante aí francesa de super esportivos, e iria produzir modelos com referência a esses automóveis. E eles começaram com uma versão Bugatti, pro seu Twin Turbo Furious Bugatti Edition. Um relógio fantástico, com nada menos do que dois turbillons de triplo eixo, também tem a complicação de Minute Repeater, e cronógrafo Mono Pusher. Mono Pusher quando o cronógrafo possui apenas um botão de acionamento. Mas esse modelo da Jacob & Co, o Furious, já existia, então não foi assim nada produzido especificamente pra Bugatti. E isso mudou essa semana, quando a Jacob lançou um modelo totalmente novo pra celebrar essa parceria, divulgando um protótipo único do Bugatti Chiron Tourbillon, uma homenagem da Jacob & Co ao carro de rua mais veloz fabricado na atualidade. Em agosto de 2019, uma versão do Chiron, sem o limitador eletrônico de velocidade e com 1.600 cavalos, quebrou a famosa barreira das 300 milhas por hora, e chegou numa reta de 9 quilômetros, a velocidade de 304 milhas por hora, ou 492 quilômetros por hora. Só pra você ter uma ideia, um Boeing 747 decola a uma velocidade de 140 milhas por hora. Esse carro atingiu o dobro, mais que o dobro dessa velocidade. E como eu amo essas pequenas curiosidades que envolvem esses universos, esse carro a 492 quilômetros por hora, o pneu dele gira 68 vezes por segundo. A Michelin teve que desenvolver um novo composto, a base de fibra de carbono, pra que esse pneu conseguisse resistir a toda essa energia. Mas voltemos ao relógio. Um relógio que traz nada mais, nada menos do que uma miniatura do motor W16 do Chiron. São 578 partes, com 51 joias. É um relógio grande, ele tem 54 milímetros no lug-to-lug, 44 milímetros de largura e nada menos do que 20 milímetros de altura. A caixa desse protótipo foi produzida em titânio e safira. E a safira é aplicada em todo lugar, pra deixar o funcionamento desse movimento o mais visível possível. Mas vamos falar sobre o movimento desse relógio, que é simplesmente algo hipnótico. E a gente começa falando sobre o indicador de reserva de marcha. O indicador de reserva de marcha simula um indicador de combustível, e fica localizado ali na posição das 8 horas, se é que alguém vai prestar atenção na hora com um relógio desse no punho. Falando em reserva de marcha, esse relógio possui dois barriletes, um para as horas, do lado esquerdo, e tem uma reserva de marcha de até 3 dias, e o da direita, que é o barrilete pra animação do motor. Pra você ter uma ideia do consumo de energia, enquanto o da esquerda fornece energia pra 3 dias de funcionamento do relógio, e lembrando que ele tem um turbion, o da direita fornece energia para apenas 3 acionamentos de 20 segundos cada, até esgotar a sua energia. Note o barrilete girando à direita, enquanto o motor funciona. Se bem que se o relógio é inspirado em um dos carros mais esportivos do mundo, é natural que até o relógio tenha um consumo alto de energia, já que o super esportivo Chiron engole uma média de 22 litros de gasolina pra cada 100 km. A quantidade de ar que esse motor ingere em um minuto, equivale ao consumo de um ser humano em 3 dias. Esse relógio conta ainda com um turbion inclinado a 30 graus, colocado logo à frente de uma janela em safira, no formato clássico da ferradura dos radiadores dos Bugatti. O turbion é colocado de modo que fique voltado para o feliz usuário dessa máquina. O movimento é todo apoiado em 4 amortecedores. Isso aumenta a resistência dos relógios em caso de impacto. Alguns relógios também utilizam tecnologias similares, como o Tag Heuer Monaco e tem também o Richard Mille, o RM27. E como esse movimento é apoiado em 4 amortecedores, a Jacob & Co. teve que criar e patentear um sistema onde fosse possível utilizar os acionadores sem correr o risco de quebrá-los. Porque se você tem um movimento, um calibre que se movimenta, você tem que criar um meio onde você possa utilizar os acionadores seguindo esse movimento do calibre sem correr o risco de quebrar. Então a Jacob & Co. criou um sistema com cardan para poder fazer esse acionamento e os acionadores ali acompanharem o movimento do calibre. Uma saída simplesmente fenomenal de um relógio único que a gente vê aí. Esse tipo de transmissão é muito comum em motocicletas e automóveis, mas você conseguir miniaturizar isso e transferir para um relógio de uma maneira que seja confiável, do que tenha um padrão de qualidade exigido para que dure anos e anos a fio, realmente é algo inédito na história da relogiaria. O bloco do motor é totalmente feito em safira e conta aí com o funcionamento dos 16 cilindros em W inspirados no motor do Chiron, motor 8.0. Eles são acionados por um eixo vira-brequim exatamente igual o Chiron. A ordem de queima, de subida e descida de cada cilindro no relógio é a mesma do super esportivo. E ele conta ainda com dois turbos laterais que complementam a miniatura do motor. A Jacob & Co. disse que o relógio é perfeitamente customizável, então se o dono quiser pintar o relógio da mesma cor da sua Bugatti, é perfeitamente possível. Não se preocupe, você pode ter o seu relógio da mesma cor do seu carro, do seu Bugatti. Não, fique tranquilo com relação a isso. Mas a pessoa não é obrigada a ter um Bugatti para comprar esse Jacob & Co. ou pelo menos isso, né? Basta ela ter aí 280 mil dólares para pagar nessa máquina. O preço estimado de venda desse relógio é de 280 mil dólares. Bastante grana para dar no relógio, mas ainda assim bem menos do que um Bugatti, um Bugatti usado. Se você quiser comprar aí um Chiron 2018, meia boquinha, aí meio usadinho, com arranhãozinho aqui ou ali, você vai pagar 2 milhões e 900 mil dólares. Mas se você olhar esse preço dentro do universo Jacob & Co., não chega a ser assim um valor dentro, é claro, do universo da Jacob & Co., tá? Dentro, dentro, dentro do universo da Jacob & Co. Não é um valor que chega a ser assim tão assustador, porque a Jacob tem relógios aí que custam 18 milhões de dólares. Se bem que esse tipo de relógio com pedraria eu não costumo levar muito em consideração, para precificar, porque os caras criam aí um excelente movimento, um relógio que realmente tem uma qualidade excepcional e começa a encher o relógio de diamante só para dizer que ele custa aí essa fortuna. Mas a Jacob & Co. tem relógios que custam 18 milhões de dólares como esse que você está conferindo aí. Acho que aquele lutador, o... Aquele cara, como é que é o nome dele? Como é o nome daquele cara? Mayflower? Como é que é o nome daquele cara? Aquele que... Um monte de relógio em cima da mesa? Metido pra caramba? Supletivo, supletivo! É realmente um universo à parte de nós meros mortais. Enfim, você conheceu hoje o Bugatti Chiron Turbillon. Claro, quero saber o que você pensa, o que você achou dessa máquina. Coloca aqui no campo de comentários. Quero muito saber a sua opinião. Se inscreva no canal. Não deixe de seguir também o GMT-3 lá no Instagram. Dá uma olhada lá no nosso site. Quem sabe o seu próximo relógio está te esperando lá. E é claro, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Não deixe de mandar o seu vídeo falando saudações e complicações. Manda pra gente, pra gente usar nas aberturas dos nossos vídeos. E manda o link desse vídeo aí pro seu amigo que curte relógio, curte carro super esportivo. Enfim, tenho certeza que ele vai gostar. Um grande abraço. Que Deus possa te abençoar sempre e cada vez mais. E é claro, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abração. Tchau.